Já apaguei lá, aqui não. Não, por enquanto não. Deixa eu fazer minha chamada. Não, ele diz assim, tem distanciamento. Como? Não batendo foto, mochinho. Não. Um rochinho colado no outro, que é o quê? Tem como, isso aí é aglomeração, isso aí é um percurso, então não estão obedecendo as regras que tem que se obedecer. Aí só quando pegar e for passando para o outro, é que vamos ver as consequências. Eu já perdi. Então, de Covid, então, vamos aglomerar, onde estão? Vamos lá, a chamada, oito, dois. E vamos abrir o livro na página, vamos os dois, tá? Abram o livro para mim na página oitenta e nove, que o tempo não está dando para nada. Está passando muito rápido. Vamos lá, página oitenta e nove. Oitenta e nove. Oitenta e nove. Pô, já é bruto. Peraí, olha só. Quer cantar? Pedro, eu vou mandar você sentar lá fora. Porque não dá. Eu tenho que, um tempo de aula não dá para nada. Mas eu vou ter que usar o meu tempo de aula de quarta, porque são três, tenho que usar um para redação. Vamos lá, oito e nove, para fazer agora, do Trilha, que é a página cinquenta e dois do de redação, produção textual. Vamos à chamada rapidinho? São dois livros para ser usado agora. Ana Carolina. Aninha, abre o fone. Como é que a Ana Carolina não vê hoje, gente? Ela vê, olha. A internet dela caiu, professora, mas só que ela já vai voltar. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Já tem no livro exercícios, eu estou me trazendo sinopse, já tem no livro revisão da matéria. Vai entrar mais revisão no caderno. Por favor, né? Revisão não é só aquilo que o professor bota no caderno, não. O próprio livro, o próprio livro tem aqui, nós estávamos fazendo hoje em português, ainda tem redação junto. Página 92 a 98. As páginas finais é sobre figuras, cantiga de rodas, ainda temos ainda, poema para se analisar e rimas. Pelo amor de Deus, o que é isso? Temos o livro de revisão, atividade de revisão do nosso livro para fazer, não é só pederno, não, gente. É assunto da prova, é o assunto de todo o capítulo da prova. Qual o capítulo da prova? Capítulo, módulo 2. Então, toda a matéria do módulo 2 tem mais figuras também do módulo 1, que nós colocamos para a gente. Vamos lá, por favor. Vamos lá. Ana, Gabriela, eu faço exercício de revisão no caderno, volta em branco, dois ou três que fazem. Volta tudo em branco para qualquer resposta. O livro deu atividade de revisão, também para a prova, para teste. Passa para casa, não fazem? Ah, passou agora, mas o quê? Português, né? Vamos lá. Ana, Gabriela, eu tenho que avar sinopse. Brian, você não respondeu a falta. Brian? Bruna? Eu? Camille, está aqui. Caroline? Estou presente. Daniel? Presente, Daniel. Eduardo? Eduardo se foi embora, saiu? Daniel respondeu a presença e saiu? Não entendi. É falta, Daniel. Daniel? Deve ter caído. Cadê Eduardo? Cadê Eduardo? Nem está na aula. Eduardo? Cautou. Cautou. Ô, Isaac. Daniel voltou para ver se... Daniel voltou, mas eu não botei falta nele ainda. Menor tinha caído, tia. É, Vili. É, deu para perceber. É, Vili está aí. Respondeu no chão. É, Gabriela. 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 Não botei por exemplo. Gabriela. Isabela. Respondeu no chat. Isaac está aqui, Júlia. Júlia Jorivera. Respondeu no chat. Respondeu no chat. Galã. Galã, já ficou com falta de português. Vai ficar com falta. A professora Lívia está perguntando se você vai passar revisão. Eu já li duas vezes. Eu já sei. Eu sei disso. Vamos lá. Cauã. Cauã. Caio. Beijo aí. Cauã. Gente, a demora que é para responder uma chamada. Se eu falo, eu vou dar presente. O que acontece? A pouco vai minha aula toda de redação. Como é que eu faço revisão? Nenhuma. Não dá tempo. Olha só. 16. Caio. Lucas. Presente. Eu, Isaac, já pedi para fazer silêncio. Laura está aqui. Leonardo está aqui. A gente vai responder rapidinho. Lívia. Presente. Lorena. Caio. Caio levou presença. Mas Cauã, não. Professora, Lorena, o computador dela ficou ruim. Lucas e Lívia. Como é que eu vou dar presença, Lorena? O computador dela ficou ruim, professor. Eu sei que ficou ruim, meu irmão. Ela falou que eu preciso dar presença. Não posso. Lucas e Lívia. Falta. Lucas e Mães. A internet dele caiu. Lucas e Mães está aí, gente? Não, a internet dele caiu, professor. A operadora dele. A operadora dele. 23. Maria Clara faltou. Gente, se não voltar à internet, eu não vou dar presença. É falta. Mas só que, tipo, é a operadora dele, a distribuidora de internet dele. Você não está entendendo. Cadê Miguel Francisco? Está não. Oi, Miguel. Miguel, você não está entendendo o que eu estou falando, não. Miguel Francisco não está não. Então, o filho da Conceição está aqui. Presta atenção. Então, mesmo caindo, eu tenho que dar falta. Depois, quando vier a falta, vou somar do contato. Ele vai justificar. Então, é um dia tal, eu não assisti a aula. Por quê? Muitas vezes, papai e mamãe estão trabalhando, não vai querer saber disso. Você não esquece de avisar o pai. A mãe que é a internet, que ela só perdeu a aula. Não perdeu? Você esquece. Então, eu não posso botar presença se você está sem internet. Entendeu? Você não tem como. O homem não assistiu a aula, o filho não sabe ninguém que deu nesse dia, não copiou nada. Porque ele não podia assistir, ele estava sem internet. A professora deu presença. Não posso fazer isso. Ele falou que hoje ele vai para a casa da... Ele falou que hoje vai para a casa da tia dele e vai assistir a aula. Eu não posso botar, tá? Entendeu, Miguel, agora? Não posso dar presença. Depois, a escola abona. Não tem problema, não. A escola pode abonar. Mas eu não posso dar presença. Vamos lá, gente. Está aí na Thaí? Ele é Thaí? Está não. E a Asmin? E a Asmin saiu? Só a Yasmin Rocha. Viveiros não está, não. Viveiros foi hoje. Agora, olha só. E a Angelina está aí? Hoje eu não vi a voz de a Angelina. É. Andou no chat. Andou no chat, professora Angelina. Ok, mas a Angelina tem problema. Bom, já é ruim, não sei. A churra dela comeu, professor. Bom, vamos lá. Página 89, completando agora, rapidinho. Depois vamos à nossa sinopse, na produção de texto. Vamos lá. Ah, não tinha acontecido isso, Miguel? Não tinha acontecido? Eu estou apresentando e ao mesmo tempo não estou na sala com vocês, não toquei nada? O teclado está lá, bem longe de mim. Professora, não toque esse quadro, professora. Não toque. Ah, então, perdão, Angelina. É. Mas eu acho que não tem falta a Angelina, não, de presença. Porque a Angelina, ela nunca falta presença. É, está com problema no chat, que vai ter problema no meu microfone. Vamos lá. É, dois segundos, página 89. É, a recapitulação do capítulo. Laura Fazenda, por favor. Livro, trilha, não produção de texto, por enquanto, mas o meu já está aberto. Vamos lá, página 89, com a Carol. Cadê a Carol? A Carol saiu da aula? Não, acho que a Angelina não tem o livro. Espera aí. Hã? Acho que a Carolina que não tem o livro. Daniel, você tem o livro? A Carol Araújo está aqui, ó. É... Daniel, você tem o livro? Hã? Ah, respondeu presença e foi embora, Daniel. Deve ter que gravar. Com a mim. Com a glória. Bom, vamos lá. Vou compartilhar com vocês, tá? Vou compartilhar. Se caso estiver compartilhando, estou fora da sala, se comunique em uma escola. Porque eu não tenho visão. Eu simplesmente olho aqui, ó. Ó, quando aparece compartilhar pra mim, essa telinha aqui embaixo, é porque vocês estão assistindo. Quando ela some, ela caia, desaparece, aí vocês não estão assistindo e eu estou fora da internet. Mas, enquanto mantém ela aqui, eu sei que eu estou na sala de aula, sem tocar em nada. Não sei. Só, eu não posso nem responder o que aconteceu. Então, vamos lá. São coisas da internet, né? Vou compartilhar com vocês o livro, tá? Ó, vou botar o livro aqui, ó. Eu ia pra página. Página 89 do Trilha, tá? 89. Não, a produção de texto, eu vou lá ainda. Olha só. Rápido, que hora passa rápido, né? Quando aparece isso aqui, não sou eu que coloco. Então, a gente vai tirar aqui. O poema com estrutura fixa. Presta atenção. Todo mundo preenchendo agora. O poema com estrutura fixa. Composta de quatro estrofes. Vamos lá, de quatro estrofes. Aí, coloque pra mim. Quatro e, ó. Duas com quatro versos. E, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Agora, vem. Duas com quatro versos. Quatro tempos. Vê se eu consigo escrever aqui. Vamos lá. Não sei por que aparece isso aqui quando eu clico o termo. Caramba! É porque isso daí é texto. É, não é texto. É folha extra aí, ó. Vamos botar quartetos. Vamos ver se dá. Deu. E duas com três versos. Vamos botar terceiros. Terceiros. Não dá. Vamos lá. Vamos lá. Não dá. Não vai. E se tiver mais de quatro versos. É, quatro versos é quarteto. Não, mais de quatro versos. Três versos. Vamos chamar de terceiros. Mas se tiver mais de quatro versos. Ah, terceiros. Só um pequenininho. Vamos aumentar a letra. Vamos ver. Terceiros. Porque com quatorze versos. Agora vamos lá. Recebe o nome de... Qual o nome que a gente dá? Soneto. Isso. É uma estrutura que nós temos de... Quatro... São quatro estropes. Dois quartetos e três terceiros. Aí, voltou. Vamos escrever soneto. Soneto. Agora eu vou para o segundo gênero, que é a novela. Oi? Não, aqui não. Isso aqui é... A novela agora. Olha só. Preste atenção. Nós trabalhamos... Léo. Quando aparecem textos. Esse tipo de texto. Você quer ver? Todo ele no trabalho. O livro dois. Você tem reportagem. Final de narrativa. Você ainda falta trabalhar. Aqui, olha. Nós temos aqui a resenha. Do Alice do Paz da Maravilha. Fizemos a leitura da carta. Os soldados de carta. É baseado na história da Alice. Tanto que a nossa personagem é Alice. Você tem aqui um filme. Do filme do Transforme Novela. Vamos lá. E fala também. Cada texto que a gente trabalha tem um objetivo. Depois, antes de Alice, nós temos o quê? Fala do renascimento. Figuras de linguagem. O soneto de Carlos Dumont. Início de propaganda. Desde o início do livro. O que nós temos com novela? Nós temos episódios. Cenas. Capítulos. Tá? Então, vamos lá. A novela é um gênero composto de quem, gente? Filho. Hã? Hã? Composto de ação e ação. Novela? É composto de quê? É pesado. É pesado. Sérgio. Sérgio. É pesado. É pesado. A novela é um gênero composto. É pesado. Na novela tem um gênero composto. É pesado. É pesado demais. A novela é um gênero composto de episódios relacionados entre si e que narra, é narrado em sequência, tá? Todo dia tem vários, tem três capítulos em cada episódio. Que giram, aí vem, reticência. Episódios que giram, então, é um só. Mas e antes? Um só. Então, entre si e que narra em sequência, acontecimentos... Esqueceu do acontecimento. Acontecimentos que giram em torno de um personagem. Então, por favor, de um personagem. Em torno de um personagem. Geralmente, geralmente, Isaac, o personagem é um personagem principal, né? Então, personagens principais dentro de uma novela. Se nós chamamos de principal, nós chamamos de quê? Personagem... Como é que a gente chama? Narrador, personagem... Ah, o personagem... É todo o trabalho da novela em cima daquele personagem. Ele é o principal. Tem os secundários e ainda tem os antagonistas, não é isso? Então, vamos lá. Torno de um personagem. Em geral, a novela possui um número reduzido de personagens. E uma extinção de quê? Perdão, é uma extinção. Falei, uma extinção. Uma extinção o quê? Olha só, eu tenho um personagem principal. Eu tenho dois personagens principais, vamos botar cinco. Mas eu tenho um número de antagonistas, um número de secundários muito grande. Antagonista é o vilão da história. Eu posso ter um, dois ou três até. Não, é uma extinção maior. Tá, então, uma extinção maior se comparada a outros gêneros, como o quanto. Nós temos mais personagens na novela do que no quanto, gente, por favor. Então, uma extinção... A gente vai botar uma extinção, né? Uma extinção maior. Vamos ver se eu consigo digitar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Muito, muito, muito. Maior. É, por de covid, vai pra lá. Vai, ó. Tá aqui, ó. Vou subir um pouquinho. Então, a novela é um gênero com um posto de episódios relacionado entre si e que narra, em sequência, acontecimentos que giram em torno de um personagem. Em geral, a novela possui um número reduzido de personagens, Camilinha, e uma extinção maior se comparada a outros gêneros como o quanto. Ok? Vamos lá. Agora, vamos ver a palavra onde e aonde. O que nós vimos na aula passada, Emmanuel. A palavra onde. E um, eu preciso de verbo em movimento, e o outro não. Botei tudo mastigadinho no caderno, nas questões do livro. Devem saber já, né? A palavra onde pode ser substituída por em que lugar, qual lugar. E é usada com qualquer verbo que... Completem pra mim, por favor. Quem vai completar? Muita Pedro pra completar? Já é, tia. Vamos lá. Vai, Pedro, completa pra mim. A palavra onde pode ser substituída por em que lugar, qual lugar, por padrinho ou não, tá? E é usada por qualquer verbo que exija o quê? Reposição. Regina? Reposição. 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 Fala de novo. Reposição. Carol, Carol, fala. Não, eu só tô te chamando, é porque eu queria saber se você já fez a chamada. Aí me disseram que sim. Só que na hora que você fez a chamada, eu não tava aqui, porque a minha internet, ela tá caindo toda hora, caindo e levantando. Eu tô com a tela fechada pra vocês, quem tá falando? Ana Carolina. Ana Carolina? Ana Carolina. Eu te dei presença. Mas olha só, deixei aberto, tá? A minha internet, ela tá tipo caindo e levantando, não tem como. Falaram isso pra mim, eu deixei, deixei sem nada, pra colocar um F ou um P, mas deixei aberto. Já que você questionou, tá vendo? Já preenche o seu nome. Mas se todos fizessem isso, o aluno não ficaria com falta. Agora, quanto a internet ficar sem internet, ficar na falta, aí a escola tem que abonar, tá? Eu não posso, é, tá por minha conta, presença, mesmo que seja a internet, ah, eu tô sem internet, a internet tá na cocilano, né? Vai e volta. Mas eu não consigo ter presença a si mesmo, você não participou da aula, eu não posso fazer isso, tá? Tá bom. Aí quem tem que abonar, autorizar, depois das faltas contadas, é a escola, não é o professor. A gente só tem autonomia de, por exemplo, fazer presença, chamada e o aluno responder. Não respondeu, é o que eu falo. Respondeu, é o que eu falo. Depois a gente tem que consertar até o diário. Mas você deixa em aberto quem sempre vem, né? É. Aí fica aí meio estranho a pessoa faltar. Não, eu sempre faço isso, os alunos falam. Os alunos falam. Vamos lá, a palavra onde pode ser substituída por... Em lugar, olha só, Pedro, você conversou, meu tempo, nas aulas todinhas primeiras. As duas primeiras de português. Português, hoje com a Laura. Então, preste atenção. Eu tenho que fazer revisão na matéria. O próprio livro já me dá revisão. Isso aqui, ó. Vemestre passado, eu tirei toda essa página. Sem fazer com vocês, eu tirei o livro aqui no teste. E é a matéria toda dos módulo dois. Então, meu amor, tem módulo dois. Ainda tem o restante que a gente estava corrigindo na aula de português, que é dividido em português e redação. Tem revisão de redação também. Eu tenho que acabar o livro. E tem revisão? Tem. Você só quer revisão no caderno. Aí você bota vocês para fazer revisão para copiar a minha resposta. Não dá, gente. É para vocês tentarem fazer, não copiar a minha resposta. Copiar a minha resposta não é revisão. Então, vamos lá. Aqui tem redação e tem parte de gramática. A palavra onde pode ser substituída e é usada com qualquer verbo que exija o quê? Que não exija. Não exija. É, mas aqui, ó. Preposição. Existe a... Existe a preposição. Existe a preposição. Existe a preposição. O quê? Não exige a preposição. Ou que não exija. Vamos botar. Ou que não. O que pode existir. Aqui diz assim. Ou que não exija o quê? No próprio livro passa para a gente que não. Exija a... É a regência da palavra que vem antes. Olha só. Eu já falei sobre isso, hein, gente? Aí brinca. Laura e Pedro brincam. Aí depois o que acontece? O que acontece? É, aí depois... Não exija a preposição. Pedro, não estão ganhando nada com isso. Estão ganhando nada com isso. Vamos lá. Já a palavra, a gente pode ser substituída pelos termos. Para que lugar ou para qual lugar? Além disso, ela só é usada com os verbos. Pedro, você que pensa que está sendo reconhecido por falar. Está sendo reconhecido por coisa nenhuma. Você não está fazendo bem a ninguém. Você está se prejudicando. E exigem a impulsão. E exigem. Você está simplesmente... Você acha que a pessoa está ganhando méritos por falar? Tira. Não pode ser o nome. Não. Não pode ser o nome. Não pode ser o nome. Eu acho melhor eu tirar o seu potencial. Porque eu chegar e ter mais um plano. Eu também... Eu prefiro tirar a sua nota. Que você atirou cinco, três, dois. Mas você atirou com seus verbos. Ele falou que prefere tirar um cinco. Quem quer? Do que fazer... Muito bem, sabe? Estar tudo. Não vou chegar e ficar tirando onda. Ah, isso aí eu entendi. Agora, olha só. Pesquisar tudo na internet. Isso aí, sinceramente. A internet não vai fazer provas como você pesquisar para você, não. É, mas isso aí para mim não tornou, não, gente. Isso aí para mim não se tornou, não. Isso não é para todo mundo, não. Vamos desculpar. Terminem essa parte. A internet não é isso que tem, não. Você se calçar na internet para se garantir. E vem muita coisa errada que a gente também tem na internet. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Espera aí. Vamos ver. Pedro, não existe preposição primeira linha. Depois, terceira linha. Não existe a preposição A. E a última, terceira linha. Não exija preposição. Não, terceira linha, a última, que exige a preposição A. Uma não exige A, a outra não exige preposição. E a última, ela só é usada com verbos que exigem a preposição A. A segunda, ela só é usada com verbos que exigem a preposição A. E a última, ela só é usada com verbos que exigem a preposição A. E a última, ela só é usada com verbos que exigem a preposição A. Vamos lá. Vamos lá. Já a palavra Onde pode ser substituída pelos termos para que lugar. Ou para qual lugar. Além disso, ela só é usada com verbos que exigem a preposição A. A primeira, ela só é usada com verbos que exigem a preposição A. A primeira, ela só é usada com verbos que exigem a preposição A. Vamos lá. Continuando. Vamos para o último quadrinho? A expressão em vez de, pode se relacionar, termos contrários, bem como expressão a ideia de... E aí, o que mais que eu boto? Já a expressão em vez de, é o que ela quer nos faz com muita coisa. Afirmação. Afirmação. Está no texto do... Mais que 25. O tio eu boto sem dúvida. 25, 24. Os dois mandadinhos, então, se eu for, bem o texto. Ah, eu quero mais... 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 Ah, que legal, falar em inglês, você vai dar uma setor te ajuda. Mas eu não perco, só uma diária, uma vez. A gente não tem nada que é aquele aluno que fala em inglês. Então, o que você está falando? Sim. Aí, todos... São os alunos que fazem perguntas desnecessárias. É! Sim. É muito legal. É você, você, cara. Eu sei. Eu estou falando com você. Caramba, discussão de graça. Olha só, Isaac, eu acho que vocês estão muito preocupados. Você preocupa com você, Isaac. Sim. Expressa a ideia de quê? Em lugar dele. É, Isaac está muito preocupado com ele. Isaac, você não tem que se preocupar com o que os outros pensam. Sim, o que você quer, o que você é e o que você sabe, não. Tem, eu soubeu. É, você não pode se preocupar. Eu assisti... Espera aí, Pedro. Mas é verdade, vocês condenam o outro... Ah, não vou falar mais nada, não. Sabe por quê? Eu já falei isso para vocês. A gente não julga ninguém sem antes conhecer, sem antes saber. Nada disso. Por favor. Mas já falei isso, né? E vocês continuam julgando. Então... Logo naquele esgoto... Você pode viver, senhor. Pode ficar junto, senhor. Não dá, não. Ideia de... Ideia de que... Em lugar dele. Você tem lugar dele, eu faço lá. Ai, meu, eu não vou me chamar. Bom, vamos lá. Eu quero apagar esse ícone. É, meu amor, mas agora você apareceu um zinho aqui. Vou falar aqui, ó. Em lugar dele, pronto. Agora apareceu um aqui. Bom, agora em frases que indicam o quê? É oposição. 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 Pronto, oposição. Agora vamos lá. Página para mim agora, página 52, produção textual. Terminem para mim. Produção textual agora. Vamos lá ver a nossa sinopse. Alguém pode falar? Vamos lá. Vamos lá. Essa é a 89, que é a revisão. É, mas não diz essa pessoa, vai dar revisão? Gente, por favor. Livro também nos dá revisão. Professora, sobe um pouquinho, rapidinho. Sobe um pouquinho. Oi. Olha só. Aluno que brinca o tempo que eu comecei a aula de aula não tem direito de revisão nenhum. É difícil, né? Brincar. O que eu faço com Laura e Pedro? Não sei. Eu vou continuar minha aula e deixo. Eu falei de revisão? Pois é o que é. Não tem como, né? Vamos. Calma aí, professor. Oi. Mas chega na prova e as minhas perguntas são complexas. Vamos lá, tá? Fala. Calma aí, professor. Vou fechar. Já posso sair dessa página? Espera aí. Vou falar num outro livro. Ó. Professora, eu estava me pedindo para esperar. Volta lá, rapidinho. Ai, eu não sei não. Pera aí. Vou botar lá. Bom, Pedro, para de estourar lá. Sair da página, vou botar lá. Pera aí. E a página é 39, né? Cotinha. O pessoal é por isso que a gente vai falar. Aparece o senhor a falar. Nós já falamos sobre isso na sala? Não, isso aqui é outra página. Mas nós não falamos sobre isso, não? Eu falei. Eu escolhi o que eu falei, né? Não. É uma figura de linguagem. Nós não usamos figuras de linguagem? Ah, sim. Pois sim, já falamos sobre lágrimas de crocodilo. Que figuras de linguagem era? Você está aqui? Você está longe? Na folha toda? Deixa aí. Para deixar aí. Para deixar aí. Pronto. Vamos ver se você consegue. Vê. Pelo menos com as duas antes. Se você quiser, a gente volta lá, tá? Não, pessoal, não terminou essa. Ainda vem a página 52 da produção textual. Pode ir. Posso ir? Já acabaram aí para mim? Todos? Vou mudar de livro, hein? Se vocês deixarem o microfone aberto, a comunicação entre a gente, tranquilo. Mas fica todo mundo em silêncio, ninguém abre fone, nem nada. Eu estou pensando... Pode ir, pode ir. Pode ir. Já estou indo. Estou para o próximo livro. Produção textual. Qual página? Já saí na página que eu quero. Página 54, 52. Deixa eu aumentar aqui. Como surgiu a ideia para a lista de dados? Deixa eu ler. Dá uma olhada. Eu estou respondendo a cinco, por favor. Não. A cinco é a ideia de você, não. A gente respondeu a cinco. 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 Por que, mesmo se você tem uma situação real, os editores de narração, tudo de dados na sua forma. Responde hoje. Hoje? Hoje não, hoje? Não, não. Não, não. Não, não. Aqui, ó. O meu negócio de leão. Não, mas... Eu vou ler. Mesmo porque, mesmo se faz de ano, mas situação real... Não é passado, então. A seis, depois não fez. A seguinte. Vamos lá. É porque eu faço uma aqui, faço outra lá na outra. Vamos lá, então. Pode ler, Isaac. Mas, Isaac, você quer ler. Mas, tem que ler alto. Como surgiu a ideia para a lista de dados? Eu estava falando. Estava com meus dois filhos em frente a uma salveteria. Meu filho mais velho, de três anos, começou a chorar porque estávamos perto de uma garotinha que tinha severas malformações, craniofacias. Craniofaciais, desculpa. Craniofaciais. No momento, não reagir... Não reagir... Não reagir... Miltia, não reagida... Não reagir da maneira como gostaria de ter reagido. Estava tão ansiosa que sua reação pudesse macoá-la e tentei deixar o lugar mais rápido possível. Então, me dei conta, vai, Léo. Então, me dei conta de que ela poderia pensar que fiz isso porque não queria que ele a visse. Às vezes, você simplesmente não sabe como agir para que suas ações repetam suas boas intenções. Foi essa situação que me impeliu a pensar como deve ser estar na pele dessa criança e de sua mãe. Comecei a escrever naquela noite, mas com uma meditação e sempre continuarei escrevendo. Bom, olha só. Veja o trecho que o Isaac e o Léo leu, que é a mesma entrevista da autora. Entrevista. Além de resenha, a gente tem entrevista em tudo, uma mistura só. Então, respondemos que apesar da autora ter inspirado numa situação real, não quer dizer que ela não possa usar também as ideias ficcionais. Como é que ela vai vender a mercadoria? Tudo custa preço, dinheiro. Como é que ela vai vender as informações de um livro se ela não botar um pouco de ficção? Quem viu, há um tempo atrás, a obra literária? Como é que era? A Casa das Sete Mulheres, uma coisa assim. E ali, o livro, a obra literária, o livro dessa grossura. Ganhei o livro dessa grossura. Mas quando chegou a obra literária que a Globo programou para passar, fez e passou para a gente, ela teve que colocar o quê? Ficção. Se ela não coloca ficção, não coloca ali algo para que possa conquistar o leitor, para o leitor assistir todos os capítulos, fez uma minissérie, tem que você assistir. Você nem tem gosto de assistir. Então, você preferiu assistir os capítulos, a minissérie que te deu mais empolgação, te deu mais ênfase para você, do que pegar um livro daquela grossura e ler. Não é isso? Aí você leu aquele... Ah, eu não vou conseguir ler esse livro, esse livro é muito grosso. Eu vou preferir assistir a ficção e já ter uma obra literária. Não, você não tem uma obra literária completa, mesmo que seja real. Você tem um pouquinho de apimentado para chamar o leitor. Se não, você não vende... Como é que você vende a mercadoria de uma tela de televisão? Através da propaganda. Se você tem muita audiência, o número de propaganda aumenta no seu canal. Agora, se você tem pouca audiência, o número de propaganda no seu canal é lá embaixo. Então, você não tem um número X que você precisa de audiência. Então, quase ninguém assiste aquele programa. Aí, o que acontece quase ninguém assistindo? Vai, se continuar todos os programas no mesmo ritmo, sai. Ah, não sei se o dono tiver muito dinheiro e está injetando do próprio bolso. É diferente. Para não deixar falido. Então, vamos lá. Apesar da autora... Então, nós já respondemos essa, não é isso? Agora, vamos completar um quadro. Complete o quadro a seguir com as informações disponíveis na ficha técnica. Já fizemos esse? Título? Extraordinário. Deixa eu colocar lá, então. Vamos lá, gente? Junto comigo? Espera aí. Vamos botar o título aqui. Vamos lá. Extraordinário. A autora. Eu quero o nome dela. RJ Palácio. RJ Palácio. Palácio. Ano de lançamento. O nome dela não tem, não? Não, então, gente, ela é igual a Vinícius também. Vinícius de Moraes. Ele também não tem... Não bota acerto, eu boto. Porque isso aí é o registro do nome. Palácio. Ele tem a sala. Ele foi, está vendo? Tem que ter acerto. Pessoal de casa, está me ouvindo? Não caiu de novo. Em alto e em bom som. Ai, que susto. Está ouvindo. Ano de lançamento. É... 1, 2, 2013. Vamos lá. Vamos lá. Qual foi o livro que você mais postou? As cores da escravidão. Oi. Qual foi o livro que você mais postou? Ah, meu Deus. Eu já li tantos. Tantos de aventuras. Tantos infantis. Não, em 2013, não é? Não, em 2013, não é? Eu só quero apagar aqui. Se você não souber esperar, eu não vou poder apagar. Ó. Ó. Aqui tem que ser assim. Assim que funciona. Tem que esperar um pouquinho. Vamos ver, Enredo. Qual é o Enredo? O livro... Obra real, mas com o que que são? Ou então, botar animação, não. Botar narra. Vamos ver. Ele narra fatos reais, incluindo a ficção, que é a imaginação da autora. O livro está até cheio. O livro narra, o fato do que você mais postou? Olha só. É isso que me tira da tela. Aqui, ó. Não sei que estão os comerciais. É isso. Não, não tem nada. O livro narra... É... O dia a dia. A história de um menino, gente. A vida de um menino não foi com desistência, mas não vai. Não. Com deformidade, né? É. O livro de um menino é extraordinário. É um... Eu esqueci de falar do mesmo. Eu digo que não narra... Não é como... É, não é. É, não é. É, não é. É, não é. Com demanda... Com demanda... O ano que você vai usar... O ano que você vai usar... Não. 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 Ai, gente, está horrível isso aqui. Vamos ver se aconteceu aqui agora. Vamos ver como menino com uma síndrome. Vamos botar a genética. É geral. Dele tem um extraordinário filme? Não, só vi o trailer. Eu queria ver o filme todo. Eu pensei que eu só não comprei. Não, só vi o trailer. Vamos lá, e algumas pessoas do seu convívio lidam com o Flávio, tá? Olha só, na quarta-feira, a gente vai ter mais uma aula de redação. E eu vou dar um bom fato. E de começar a perguntar a escola. Não, eu tenho três aulas de português na quarta. Vou pegar uma para a redação também. Nossa prova primeira de redação? Não, nossa primeira é de português. Nossa prova é quinta-feira, de português na quinta-feira, de português na quinta-feira. A incitação é a raça do céu. A incitação é a raça do céu. Agora eu vou botar um personagem só principal, tá? Coloque em Auguste. Auguste Fuma, tá? Só o personagem principal. Gente, vocês estão liberados, tá? Olha só. Então, pegou, Laura, o nome? Pegou? Léo, tá copiando. Vou chegar pra casa agora, terminar o trabalho, se tá com o que fez. Mandar, né? Mandar pra mim o trabalho. Não, eu já fiz o trabalho. Tchau, galerinha do barulho. Galerinha aqui fala demais, hein? É, galerinha. É, galerinha.